Grávida. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Beleza. Esse bilhete é velho. Só melhor ter cuidado. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Cacete. Se fritou, acho que você não era um eletricista muito bom. Consegui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tá bom. Vamos lá. Beleza. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui. Assustador. Não pode ser. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Já tá tirando um som. Ah, sou péssima. Não. É só calejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. Um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Tá legal. Um elefante? Um conversível? Você não vai adivinhar. Um cachorrinho? Um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. E por que não se diz só um mo... Ainda mais e fala menos. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa! Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse? Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. É só um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei. Você tá bravo e chateado. É. Tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. Tchau. É... Meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... Vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Com babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Aonde você tá me levando? Onde você tá me levando? Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Mas, tipo, é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas, qual das duas? Só. Caraca, Joel. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Tô merda. É um dinossauro, porra! O que você tá fazendo? Ellie, cuidado aí. Eu tô subindo num dinossauro! É, eu tô vendo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim! Subiu num dinossauro, caralho! Opa, peraí, que é isso? Não pula! Desce aos poucos. Você viu o senhor? É, eu vi. Ah, não foi incrível? O incrível foi você não quebrar nada. Ai, que demais. O que é isso? Ah, é um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Ah, cara. Quer experimentar? Não quero, né? Hum, sei que sabe. Uau, olha essas garras. Isso é... Um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei no Nico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu li. Hum. Ah, alô, desculpa. Os dinossauros estão todos ocupados. O que tá fazendo? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. Joel, é pra você. Engraçadinha. Sou mesmo. Entendeu? Porque você é velho. Aham, entendi. Tá. Com-pso-na-to. Aham, que não mão pra esses bichinhos. É. Eles atacavam em bando. Você viu num filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. Não foi tão boa. Joel, olha. Tem um chapéu no dinossauro. É um chapéu no dinossauro. Cabecinha. Você vai inventar moda? Qual é? Não inventa moda. Aê, Joel. Ellie. E nem pense em tirar. Meu aniversário. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Obrigado. O Dimetrodon era um predador-mor. O que é predador-mor? O predador mais fodão. Falta altura pra isso. Peraí, cê tava falando de mim? Velociraptor. Joel, é desse que você tava falando antes, o Velociraptor. É minúsculo. Não dá pra confiar em filme, então. Olha como o crânio desse é grosso. Lembra um pouco o Tony. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Se pega na luz certa... Bum, é o Tony. Nossa, esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Oi. Desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. Só curte aí. Você ia muito a museus? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Parece uma girafa. É, parece mesmo, né? É, tem um charme. Te falei. Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala a boca. Nossa. Ei, Joel, você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Ah, você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Velha, Venus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. Aí, Joel. Adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar. Foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947. Pra testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota. Você é bem sabida. Valeu. Elas viraram super moscas? O quê? Não. Vai. Tchau. É. É, amor. É. Cadê o volante? Não tem volante nas sondas. Pilotam com alavancas. Espera aí. Essa aqui é de verdade? Considerando que deixaram as verdadeiras na lua, diria que não. Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. E poeira. Nossa! Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa! Olha só isso aqui. Olha só quanto botão tem aqui. Que coisa foda. Cara, imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 segundos e contando. Ah! 20 segundos e contando. T-minus 15 segundos. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes. Plus the hour. Liftoff on Apollo 11. T-minus 15 segundos. Mandei bem? Tá de sacanagem comigo? Não tem de que a garota? Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Vamos. Bem-vindo à terra. Legal. Legal. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá! Como é que tem que chegar lá? Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito o que explorar. Jerônimo! Legal. Joel, olha, quer dar um passeio? Não tenho mais idade pra isso, garota. Aê, me dá um pezinho. Ah, sei lá, viu? Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Aê. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Se tem alguma outra entrada, eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida você. Tem muito dinossauro aí. Então, eu vou dar uma olhada por fim. Tá? Tá,, riding. Esse cara não teve amor. Tá escuro aqui. Merda. Parece desgraçado. Estátuas desgraçadas. Ah, merda. Eu tô aqui. Que merda foi essa? Foi só um bicho. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Anda. Tchau. 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 Tchau.